Já pensou em reutilizar o óleo dos seus cozinhados e usá-lo como combustível? Esta é já uma alternativa limpa e renovável que pode ajudar a combater o grande problema da poluição atmosférica. A inovação está nos biocombustíveis. Os biocombustíveis, tanto líquidos como gasosos e mais especificamente biodiesel e biotenal, são alternativas ao gás óleo e à gasolina. Mas nunca poderão substituir estes combustíveis fósseis, quer porque não podem ser produzidos em tão larga escala, quer por condições técnicas de aplicação. Apesar disso, são alternativas a nível do ambiente em que devemos investir, já que o consumo de combustíveis vai quase duplicar até 2050. É com base em óleos e gorduras, como por exemplo de soja, girassol, milho, ou mesmo óleos de fritura, sebo ou banho, que se consegue obter biótese. Este processo de transformação envolve uma reação química de transterificação, simples, mas que tem algumas fases com uma certa dificuldade de controlo, modo a garantir um produto final de qualidade. Atualmente sabemos que este biocombustível tem vantagens em relação a outros combustíveis. A segurança de utilização em qualquer motor diesel, a lubrificação mais elevada, que é capaz de prolongar a vida do motor e reduz a necessidade de manutenção, o facto de não ser tóxico, não inflamar com facilidade, bem como a redução das emissões atmosféricas, que são os benefícios mais evidentes que se deve ter em conta quando necessita de abastecer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.